Porque quando você faz a questão, você fala de um conceito que é muito caro para a saúde pública, que é a discussão do território e da territorialização. Então, para além das discussões das diretrizes da fundação, que eu concordo com a Arlindo, tudo não vem de uma vez só, isso é processo, o congresso não termina na plenária, como é que a gente vai instituir mecanismos de ter conversas permanentes sobre o processo institucional, mas tem uma discussão que é própria do trabalho em saúde, que é como que a gente entra nos territórios, e não territórios estáticos, mas vivos, e dialoga nessa discussão da determinação do processo de saúde, como que incorpora essa visão para as ações que a gente faz. Na educação, a gente trabalha muito com a educação popular em saúde, que é uma forma também de você estar junto com essa população, pensando nos seus processos educativos, de aumento da escolarização, mas entendendo a realidade dessas populações e, a partir delas, criando estratégias de enfrentamento das dificuldades e desafios que elas vivenciam. Então, quando a gente pensa, e aí eu falo do Politécnico, mas isso está presente em qualquer outra formação na área da saúde, duas categorias fundamentais do SUS, agente comunitário de saúde e os técnicos de vigilância em saúde. Se a gente não trabalha com o conceito de território, de territorialização como processo, e que traz esse conhecimento para a formação, é uma formação absolutamente bancária e estática. Então, como é que a gente cada vez mais radicaliza esse processo de desenvolver nossas ações, também a partir do conhecimento das populações em que essas ações, elas são executadas em conjunto. Acho que esse é o desafio também, que não está só no momento do Congresso Interno e nesses momentos de acompanhamento, mas está no fazer cotidiano da própria Fundação e, obviamente, de suas unidades.